O que é isso? Quando a vida se considera No lugar de luz E virá no céu só Para trabalhar A vida A vida Sem certeza então O que é isso? 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 E os sorrisos das flores, a decisão de viver tão somente que a graça de Deus te acena a redoração que é deciso por viver. E os sorrisos das flores, a decisão de viver. E os sorrisos das flores, a decisão de viver. E os sorrisos das flores, a decisão de viver.